Nesse final de semana, a Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou no ginásio de esportes, governador João Castelo, o segundo sorteio de 13 casas do programa Minha Casa é 10. Centenas de pessoas de baixa renda compareceram para realizar o sonho da casa própria. Hoje, o segundo sorteio sorteia 13 casas hoje, porque no sorteio anterior, 3 pessoas não se encaixaram no perfil. A gente manda a Secretaria de Assistência Social visitar as casas e na visita a gente determina a construção das casas. Como, no último sorteio, 3 casas não estavam no perfil, a gente vai, ainda, agora, no dia de hoje, sortear 10 casas e mais 3 casas, que é do mês passado. Antes do início do sorteio, foram feitos esclarecimentos sobre os critérios do programa, dentre eles, que o terreno ou casa deve estar no nome da pessoa inscrita no programa, que a família precisa ser de baixa renda e não pode ter renda superior a 3 salários mínimos. E o terreno tem que ter largura mínima de 7 metros. Após o sorteio, os assistentes sociais farão visita a cada família para verificar os critérios, para que assim a família tenha a casa construída. A cada nome chamado durante o sorteio, muita emoção foi registrada. Hoje é realmente o sonho. Realizou o sonho, sim. Realizei. Feliz, muito feliz, porque nem casa eu não tenho, não tenho casa. E assim, chegou realmente na hora certa? Chegou na hora exata, na hora certa. É, representa muita coisa, porque eu sempre morei de aluguel e agora é o sonho de ter minha casa própria. Acreditar realmente para ganhar as nossas casas, né, cada um tem o seu terreno, né, primeiro a Deus, né. Significa muita coisa, porque eu não tenho casa e eu preciso de uma casa. Tenho cinco filhos, entendeu, moro de favor numa casa e foi o maior sonho que eu pude realizar na minha vida, dar uma casa para os meus filhos. É, o sonho é bom demais, que só faz oito meses que eu cheguei aqui e já ganhei uma casa, tá bom demais. Olha, a palavra para mim hoje é felicidade, né, que a gente acreditar que no meio de tantas pessoas foi justamente eu ser escolhida hoje, né, então eu estou muito feliz, muito grata. É, o maior prazer que eu tenho a minha vida, estou feliz, muito grata, muita sorte, né, muita sorte mesmo, mas a gente tem fé e crer que dá certo. O programa Minha Casa é 10 é o maior programa habitacional do estado do Maranhão e realiza o sonho da casa própria a famílias de baixa renda. O programa é realizado com recursos próprios e as casas são entregues totalmente regularizadas. Porque isso é a realização de um sonho e esse sonho é a gente ver a alegria, a gente ver quando a pessoa é sorteada, quando a pessoa tem seu nome gritado por ter sido sorteada e a gente vê a felicidade dessas pessoas. Então, isso não tem preço. Tchau. 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 Obrigado.